A galera que sabe essa música aí, canta com a gente. Valeu! A galera que sabe essa música aí, canta com a gente. Valeu! A galera que sabe essa música aí, canta com a gente. Valeu! A galera que sabe essa música aí, canta com a gente. Valeu! A galera que sabe essa música aí, canta com a gente. Valeu! Vem! 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 Vem!